Nossos sonhos são transformados em pesadelos diários. Nosso ânimo sugado. O rosto apático esconde o desespero vivenciado pela manhã. O café é amargo. O único descansado é o pão, dormido. E sonho é ter na mesa fruta, suco, bolo. 1968 e ainda aguardo essa fatia. E ai que fome, ai que fome, ai que fome, ai que fome. E ai cinco, são os cinco A's que nos doem as costas e... Silva é tão popular que nos faz anônimos. Porra, vai ficar de deboche? Seja mais direta, já direta, já direta, já. Não posso. Livre mesmo é a esquerda do corrimão e de vagão em vagão vencida pelo cansaço eu não mais milito. Espaço vago, sol da barriga e não fica em pé saco vazio. E o que você sabe sobre vazio? Se não o seu vazio interior? O eco das batidas nas panelas e sacadas e janelas da avenida paulista? Abafam o som do choro da criança faminta? Não passa na mídia e formação seletiva interesses políticos rima com transformar o país em condomínio fechado com Dória, de síndico. Vive confundindo pessoas com pedra enquanto parabéns pra você. Nessa data querida acharam o dono da fazenda, do helicóptero, só não tem dono os 450kg de cocaína? Risos. Criminosas moleque com bucha de 5 que nas telenovelas são produzidos, mas bandido bom é bandido nobre. Então na frase que segue o brasão da Polícia Federal, visão, missão e valores, deveria acompanhar só é crime se for pobre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí